Planear, propor, conceber, executar. Está de regresso o Orçamento Participativo ao Divelas. Em 2017, apresente propostas para connosco, melhorar, espaço público, cultura, educação, juventude, ambiente, desporto, entre outras áreas. Um total de 1 milhão de euros, com um limite de 100 mil euros por cada proposta. Estão convocados residentes, estudantes, empresários ou trabalhadores no Conselho de Odivelas. Apresente a sua proposta. Consulte o portal. Orçamento Participativo 2017. Vote. Decida connosco.